Você tem dormido bem? Às vezes o problema pode estar no seu colchão. Problema de ácaro, porque colchão tem prazo de validade, sabia? Tem que trocar, porque senão, olha, ele acaba sendo um veículo para rinite alérgica e a gente acaba dormindo mal mesmo num colchão que não está bom, né? Se você estava ensaiando até agora para trocar seu colchão, a hora é essa. A Braga Móveis acaba de fazer uma excelente negociação com a linha de colchões Castor e eu vou mostrar hoje colchões pronta entrega a um preço imbatível e ainda facilitado em até 15 pagamentos iguais. Olha só, colchão Castor, que é o molas ensacadas, o híbrido, conhecido como class híbrido, 1,38 padrão. Você vai pagar esse colchão aí, molas ensacadas, neste padrão? Você vai pagar no mercado aí, está em torno de 1.392. Aqui na Braga Móveis agora, 990 e ainda você pode parcelar em até 15 pagamentos. Se você optar pela medida de 1,58, que é o casal maior, 1,58, preço de mercado, 1.712. Aqui na Braga Móveis, 1.290 e ainda em até 15 pagamentos iguais. Se você precisa de um colchão de solteiro, também molas ensacadas, o class híbrido. Olha, preço de mercado, 980, 990. Aqui na Braga Móveis, 690. Tudo pronta a entrega, mas vem correndo, porque o estoque também é limitado. Braga Móveis, aqui na Governador Esquina, com a Riachuelo. Sensacional essa promoção de colchões Castor, molas ensacadas individualmente, class híbrido, a um preço irresistível. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho